O que é o académico? Só vi o académico. Só vi o académico jogar e só vi o académico ser empurrado. Mas isso são outras favas. Mas o que me preocupa é que para além de ter perdido hoje dois pontos, ter deixado ficar aqui dois pontos num campo que nós costumamos ser sempre superiores em termos de exibições e em termos de resultado, hoje só fomos mesmo superiores em termos de exibição. Mesmo com 10, fomos a equipa mais perigosa que tentou sempre chegar. O que me preocupa neste momento é o próximo jogo, porque para além de nos limitarem neste, já nos limitaram para o próximo. Se a minha dificuldade é sempre os centrais, mais uma vez, espero que perdi o Tiago Gonçalves para o próximo jogo e perdi o Alex. Se o plantel já não é longo, mais difícil fica a minha tarefa, mas está visto que não é por falta de atitude que o académico vai perder os jogos. Mais uma vez, já lá foi a mesma coisa. Quando o homem do jogo é sempre o guarda-redes da equipa adversária, felizmente, o que me deixa satisfeito é que as minhas equipas põem sempre os guarda-redes a brilhar. Aconteceu isso. Aconteceu isso mais uma vez. É verdade que também estamos a falar de um guarda-redes, que não é um guarda-redes qualquer. Estamos a falar de um menino que tem muita qualidade. Certamente vai chegar à equipa principal do Porto pela qualidade que apresente. Mas nós também, mais uma vez, à frente do guarda-redes, queremos acertar no alvo, mas o alvo devia ser a baliza e não a cabeça do guarda-redes. Sem dúvida. É isso que os árbitros têm que ter em conta. É a dualidade de critérios que existe. Se, por um lado, por bocas, que eu acredito que possa ter acontecido isso, ainda não falei com o jogador, mas acredito que possa ter sido isso. E depois é preciso perceber uma coisa. É o lance que dá a expulsão. É preciso perceber que é uma falta a nosso favor no meio campo. O árbitro interrompe o jogo, marca a falta, interrompe o jogo para marcar a falta e vai direto ao Tiago Gonçalves, que não sei o que é que lhe disse, certamente não lhe chamou de doutor e meteu-o na rua e marca um livro perigosíssimo à entrada da nossa área quando tinha marcado uma falta a nosso favor já no meio campo. É isso que me deixa um pouco frustrado, é perceber que antes tem que haver expulsão. Já na primeira parte, se formos ver, teria que haver a expulsão do outro central porque o Borges é claramente agredido. A prova disso é ver o nariz dele, como é que está. Quando antes, nas reuniões, pede que não pode haver agressões, não pode haver cotobeladas, e o Borges leva uma cotobelada e basta ver o estado em que ele ficou e nem sequer foi falta. E depois a seguir, numa falta a nosso favor, transformada ao contrário, expulsão de um jogador, há pessoas que gostam de brilhar, gostavam que brilhassem por outro lado. Para mim, a manutenção está assegurada. Nunca, não acredito que as equipas cá debaixo, que os três últimos classificados consigam chegar aos 49 pontos que temos neste momento. Mas de qualquer maneira, é como digo, nós não estamos a olhar para isso, estamos a tentar subir na tabela classificativa. Está difícil porque a nossa luta é uma luta diária, uma luta diária que se complica cada vez mais de domingo a domingo, ou de quarta a domingo, como quiserem, porque cada vez temos menos e cada vez as dificuldades são maiores porque para além de termos que estudar o adversário, temos que começar a estudar outras coisas.